O exercício vai te ajudar a fortalecer os músculos das costas. A musculação vai além da estética. Ela ajuda na promoção da saúde e na qualidade de vida. Alô, Brasil! Aqui tem educação! Tartarugas que estavam no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Fundação Universidade do Rio Grande do Sul, são devidas ao mar. Elas tinham sido encontradas debilitadas na beira da Praia do Cassino, em Rio Grande, litoral norte do estado. Duas haviam ingerido plástico e linhas de pesca. O lixo é responsável por 85% das mortes de tartarugas no litoral gaúcho. Que bom que essas escaparam. Morreu hoje no Recife o cantor e compositor Reginaldo Rossi. Ele tinha 69 anos e estava internado há quase um mês com câncer no pulmão. Foram 50 anos de carreira do artista, que era considerado o rei do brega. Reginaldo Rodrigues dos Santos Rossi nasceu em 14 de fevereiro de 1944, na cidade do Recife. Antes de ser músico, chegou a cursar por 4 anos a faculdade de engenharia civil e foi professor de matemática. O rei do brega, como ficou conhecido, começou a carreira tocando o rock, inspirado pelos Beatles. Na década de 60, fez parte do grupo The Silver Jets, que imitava o cantor Roberto Carlos nos bares e clubes da capital pernambucana. Mais tarde, na década de 70, largou de vez o rock e voltou sua carreira para o gênero brega romântico e ganhou o Brasil. Chegou a fazer uma média de 25 shows por mês. Ao longo de quase 50 anos de carreira, o cantor lançou mais de 30 discos. Teve também diversas canções gravadas por outros artistas de sucesso da música brasileira. Reginaldo Rossi recebeu ainda 14 discos de ouro, dois de platina, um de platina duplo e um de diamante. O corpo do cantor está sendo velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco e o enterro será amanhã à tarde no Recife. O Brasil TV volta amanhã, outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Uma ótima noite para você. Aproveite bem o seu fim de semana. Uma iniciativa TV Integração. Afiliada Globo. Aproveite bem o seu fim de semana.